Muita gente acha que o mundo começou ontem e que tudo foi inventado na semana passada, mas na verdade o mundo é movido a ideias que a maior parte de nós ainda não entende muito bem. Então eu vou colocar aqui a bola em jogo perguntando. Muita gente diz, eu sou de esquerda ou eu sou de direita, sem saber exatamente o que isso significa. Então a primeira pergunta que eu coloco aqui é, para vocês, o que significa ser de esquerda e de direita no mundo de hoje? Ângela. Hoje em primeiro lugar, muito obrigada, Roberto, pelo convite. Boa noite a todos e queria dizer em primeiro lugar que eu não entendo o ser humano como de direita e esquerda. Filosoficamente, e essa semana eu lia isso no sentido da gente voltar a Aristóteles e pensar que Aristóteles falava que a vida do ser humano, a virtude é um meio termo e que nós teríamos que ter moderação para nos posicionarmos e ao mesmo tempo se abrir dentro do pluralismo e da liberdade das pessoas para ver exatamente por que elas pensam de uma forma e se posicionando com liberdade e responsabilidade também da nossa maneira. Hoje, infelizmente, nós radicalizamos de certa forma a política e essa radicalização muitas vezes impede de que nós conversemos e possamos construir a pólis aristotélica até, no sentido de pensar na comunidade e ver o que nós desejamos para o bem comum. Infelizmente, nós chegamos nesse ponto, eu diria até com Hannah Arendt, Hannah Arendt fala eu não sou conservadora ou progressista, eu sou simplesmente humana. Eu acho que hoje falta essa visão humana para a gente entender por que nós chegamos aos extremos e compor esses extremos buscando o que nos une. porque a esquerda hoje, ela realmente se favoreceu nas ideias marxistas, comunistas e de um coletivismo e a direita, infelizmente, que poderia lutar por uma liberdade real, ela passou ao individualismo muitas vezes a um liberalismo sufocante no sentido de se garantir mais do que pensar na comunidade. Então, é preciso uma reconstrução, eu entendo, para que nós possamos entender melhor e trabalhar com liberdade dentro de um pluralismo de ideias e de uma verdadeira democracia. Bom, e aqui já colocou, Angela, um elemento que é o elemento coletivista, a ênfase no coletivo por parte da esquerda e a ênfase no individualismo por parte da direita. Achei interessante a menção à Hannah Arendt, uma filósofa que cunhou o termo a banalidade do mal quando ela assistiu ao julgamento do criminoso nazista Adolf Weichmann. Exatamente. Que era uma peça numa grande engrenagem do mal. Ela viu aquele sujeito e falou, eu achei que ele era um monstro, mas ele é um burocrata medíocre. Exatamente. Banal. Exatamente. Pedro, o que é que você diz, Pedro? Qual é a diferença de esquerda e direita para você no mundo hoje? No Brasil, até pouco tempo atrás, todo mundo, principalmente da minha área, sou editor de livros há 31 anos, todo mundo sempre se viu como de esquerda. E o que mudou nos últimos anos? Mudou quando a gente tinha uma certa possibilidade de debate e esse debate foi interditado. No momento que esse debate foi interditado, eu comecei a questionar demais, as pessoas me colocaram num lado de extrema direita. Achei muito interessante porque é aquela coisa que você descobre o que você é pelo que as pessoas estão dizendo. E simplesmente porque você chegou a contestar. Nesse momento, eu comecei a descobrir, até como editor, quais eram os autores. Acho que o primeiro autor que eu conheci foi Bastiat. Um livro escrito há 170 anos atrás, que parece que foi escrito ontem. A lei, a gente publica, chamado Porquê a Esquerda Não Funciona, é o subtítulo dele. E fez um sucesso gigantesco, esse livro. E aí eu comecei a entender... Eu não... Vamos dizer assim... Publico muitos autores, muitos autores liberados e conservadores. E aí alguns dizem para mim assim... Não, a gente já entendeu que você não é puro sangue. Porque o que eu estou tentando encontrar é a verdade. Eu estou tentando encontrar a verdade e eu não me sinto... Eu gosto de ter a liberdade de olhar. E hoje, nesse momento, é coisa tão interessante porque anos, décadas atrás, todos os valores de liberdade estavam associados ao que a gente chama de esquerda. E hoje é o contrário. Hoje, quem está pedindo mais censura, mais controle de Estado, mais controle do Judiciário, é a esquerda no Brasil. Então é muito... E é uma mudança que aconteceu sem que eles tivessem reconhecido que mudaram. Do mesmo jeito que eles diziam, censura nunca mais, eles passaram a dizer, precisa censurar o discurso de ódio. E a expressão facial ficou a mesma. Anistia ampla, geral e restrita, agora é anistia sem anistia. Tem uma frase que eu recolhi ontem do George Orwell, muito interessante, que ele diz assim, que a inteligência acadêmica, isso tem a ver um pouco com esse debate, a inteligência acadêmica está plenamente confortável com o autoritarismo. Isso na época dele. Desde que suas ideias sejam colocadas em primeiro plano. Então, assim, essa ideia autoritária, ela sempre existiu. Só que ela não era predominante. Então, quando nós vivemos hoje no Brasil com essa predominância desses vários sistemas, porque não é só política, mas são sistemas de sociedade, de controle da sociedade, estamos falando de legislativo, judiciário, que estão aí o tempo todo. A gente acorda todos os dias pensando assim, o que vão fazer com a gente? O que vão fazer com nossas liberdades? O que vão fazer com o nosso ganha-pão? Com nossos impostos? E é a tal da livre iniciativa que, às vezes, a esquerda demoniza. Então, percebo assim, nesse momento, eu percebo que a esquerda está criando uma situação de afastamento das pessoas. E aí é muito surpreendente quando se faz as pesquisas e o brasileiro nunca entendeu muito bem essa coisa assim. Se você é de direita ou de esquerda, essas perguntas estão sendo feitas agora, objetivamente, e as pessoas estão começando a dizer, não, eu sou de direita, porque entendeu que se você se disser de esquerda, está apoiando toda essa censura, toda essa onda de censura. E o brasileiro não quer saber disso. Alex, como é que você vê essa questão da direita, esquerda, da cestinha ideológica? Eu queria ouvir a sua opinião, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, meu querido amigo Roberto Mota, pelo convite. E, em especial, de poder estar nessa mesa aqui com outros dois amigos queridos, a Ângela e o Pedro. E queria agradecer a toda a audiência que está nos acompanhando em casa. Uma boa noite a todos. Na condição de um historiador, eu tento olhar o desenvolvimento ao longo dos tempos. E eu percebo que, desde a Revolução Francesa até os nossos dias, a luta entre os humanos e os esquerdistas tem ficado cada vez mais difícil. Eu falo isso, então, de brincadeira, mas há uma certa verdade por trás disso. Porque eu contraponho humanos e esquerdistas. O ideólogo, como falou a doutora Ângela, ele quer desumanizar o ser humano. Você vai abandonar a sua dignidade, os seus princípios, em nome de uma bandeira, de uma causa. Você mata pelo partido. Você censura pelo partido. Então, isso é um problema sério. Vimos na Revolução Francesa, os jacobinos. Vimos ao longo de todo o século XIX, em várias revoluções. Vimos com o nazismo, com o fascismo, com o comunismo bolchevique. Então, é a desumanização. O risco é que as pessoas que se dizem de direita, e a direita no Brasil é muito mais, uma reação à esquerda, do que uma pauta ideológica, de fato. Então, ainda há necessidade de um amadurecimento intelectual das pessoas que se dizem de direita, e mais do que intelectual, moral também, nós temos que dar testemunho daquilo que defendemos, é de nós, tentando contrapor um adversário, nos tornarmos iguais a eles. É o que dizia Nietzsche. Se olharmos muito para o abismo, o abismo olha de volta. Então, em nossa luta contra esses desumanizadores, não podemos perder a nossa humanidade. Tchau, tchau.